Olha essa história que eu vou compartilhar com você agora, o homem teve um dia de fúria, onde? Aqui na Grande São Paulo, ele teve uma discussão com a mulher, por causa de dinheiro, ficou nervoso, o que ele fez? Sequestrou o filho, pegou o filho, pegou a enteada e fugiu de carro. Na fuga, ele atropelou o síndico do prédio, destruiu o portão do condomínio e como terminou essa história, você vai ver agora. Olha o carro como ficou. Marcião, fecha no telão, balança! Na entrada do condomínio, os sinais do ataque. Um dos portões de acesso dos veículos estava no chão, parte do muro foi arrebentada. A briga teve início dentro do apartamento, numa discussão de casal. Juan Pablo Zagueto tem 39 anos. Desempregado, ele vivia há mais de um ano com Marisa. Ela conta que o bate-boca começou por causa de dinheiro e logo o companheiro ficou violento. Ele pegou o celular, ele viu que eu estava gravando o áudio, espatifou meu celular na parede, entendeu? E foi em cima da minha filha, da enteada, para pegar o celular dela para quebrar também, talvez para a gente ficar incomunicável, enfim. Nesse meio tempo eu fugi. Depois da briga no apartamento, Juan pegou a enteada de 12 anos, o filho de 3 meses, desceu, colocou as crianças de forma forçada dentro do carro, assumiu a direção e o que se viu depois foram cenas de extrema violência. O homem manobrou o veículo para sair do condomínio e fugir com as crianças. Na tentativa de impedir a fuga, o síndico entrou na frente do carro. Mesmo assim, Juan acelerou e passou por cima dele, que por muita sorte, teve apenas ferimentos leves. Ele seguiu, derrubou o portão com o carro e fugiu. A garota de 12 anos, filha de Marisa e enteada de Juan, que foi forçada por ele a entrar no carro, ainda está assustada. Ela conta que viveu momentos de horror. Na hora eu fiquei bem assustada, o Juan ficou com aquela cara de mal, acelerou para tirar o portão e quando ele está dirigindo, está dirigindo muito bruscamente. Durante um patrulhamento, a polícia localizou o carro com Juan e as crianças. Os policiais tentaram fazer ele parar, mas Juan continuou a fuga. Com o apoio de outras viaturas, fizeram um cerco até que ele ficou sem saída. Segundo os policiais, Juan desceu do carro carregando o filho de três meses no colo, fazendo a criança de escudo. Ele foi algemado e preso em flagrante. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, perigo para a vida de outros, violência doméstica, ameaça, dano, sequestro e cárcere privado. O comportamento de psicopata, marginal, enfim, não precisa mesmo de muitos anos de cadeia e eu espero não vê-lo mais.